Boi, boi, boi da cara preta, pega esse menino que tem medo de escopeta E salve meus ninhados, pra quem não me conhece, eu sou o Shigo e pra quem me conhece, eu também sou o Shigo, beleza? E hoje eu vim trazer para os senhores... Você já sabe porque você leu o título do vídeo, até porque você é um sapequinha Isso mesmo, Top 1 Trash Award é coreano, beleza? 200 PDR e o menino é quente As sentenças mais... quentes do oeste, fechou? Quero ver pra vocês que eu faço clave na Twitch todo dia a partir do horário da manhã, tá bom? Ganha RP ao me assistir, é muito RP, tá? É muito RP Bora ver o que esse menino tem pra oferecer Ah, sou o Trashão, sou braba Tá, mas e aí, Trashão? Ele vem aqui de pós-choque, fonte de vida, osso revestido, inabalável, sincronia perfeita e entrega de biscoitos, beleza? Perfeito E aí, Trashão? Hum, late invade, guys, late invade A Rek vai tentar roubar, né? Que é o que tem pra fazer Ó, o time inimigo... Hum, o time inimigo só trollou que era pra eles terem parado o Red de imediato Era pra eles terem parado o Red de imediato e ter virado na Reksaia Não era pra ter continuado o Red, mas tá de boa ainda Perfeito Vamos de dado Mas então, só lembrando vocês, cara Meu curso, minhas análises e meu coach estão todos em preço promocional Até dia 31 de maio, beleza? Então se você ainda não aproveitou, mano Aproveite lá Tá tudo no comentário fixado Tô explicando tudo direitinho no comentário fixado Fechou? Dá uma olhadinha lá Ok, nice Já agressivou, já foi o Sting Night Hum, é, só... Talvez o Sting Night foi um pouquinho cedo, né? O Sting Night talvez ele não foi a melhor ideia, não Perfeito Para agora, possivelmente, ele vai bater nos minions pra poder ajudar a... A Jinx a puxar Ok Não deixou o minion chegar na torre Porque nesse momento aí, ele bater nos minions vai acabar complicando a Jinx Porque todos os minions estão com pouquíssima vida, né? Ó, agora, mas agora ele já pode bater nos minions Ah, ele quer guardar o... Essa é a parada, né? Ele não tá fazendo que ele quer guardar a lambida Que é o... O exão bufado Pra dar o hit no set, né? Então ok Tá ok, não tá errado não Faz sentido, né? Pra dar só a lambidona Cadê? Olha a lambida aqui, ó Cadê? Tá aqui embaixo de trás por causa de 1 Até 61 de dano mágico adicional Que aumenta enquanto não estiver atacando Ah, ah Bala, né? Só dá um... Só dá um tecuzão, filho Ajudou a farmar Perfeito Ah, ele podia ter ajudado Não ajudou E aí já perdeu também Hum... Olha o... A Rek tá por ali Tá tancando os minions Pra os minions não chegarem na torre, né? Isso ele vai obrigar Ó, repara Que eles não tão puxando Eles tão frisando Pra nisso Obrigar o time inimigo a jogar avançado Isso mesmo, seu safadinha Ok Foi Perfeito Hum... Foi muito cedo, talvez Tá suave Vai garantir a kill ali no... Hum... Vai porque ele tá sem flash, hein? Hum... Mas com a kill ali no set Talvez ele vai só agressivar um pouco cedo demais, né guys? Agressivar um pouquinho cedo demais Mas tá suave Agora ele tá puxando aqui Poder... É... Pique Daquele jeito Para que a gente pode ver agora Bastantes rotações pelo mapa, né cara? Vamos ver aqui a visão que ele tem do jogo, ó Ele sabe que o WW tá lá pelo top Tá bom? A gente não tem visão do... 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 Do Zilly agora temos Perfeito Tem aqui que ele quer ver alguém Ver se alguém vai passar Olha ali A gente tá frisando Mas o setão sabe Se a gente tá dando a volta, né? Possivelmente ali, ó Opa, safado Olha isso Queria ele ir por trás Pra pegar a Jinkzola Mas ele não contava ali Com um trechão na Jinkzola Mato, né cara? Hum... Ok Não tem o Qzinho ainda Nossa Por pouco Mas tem a Rekke chegando Projeto 7 só tem o E, hein? Que daí ele volta em breve Ok Repara que ele vai Vai dando ataque básico Não tem tu Vai tu mesmo, tá vendo? Sempre Sempre, ó Pow 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 Sempre no... Chute Só no... Chute Só no... Sempre na... Né? Na ataque básico bala Perfeito 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 Já está Estatua aqui o... O dragzão da massa Tá no Dali Vamos ver aqui Nice Oh, maravilha Maravilha Meu Deus Ah, ok, ok, ok Que maravilha, guys Ok Sem over Não vai ter como divar o cara Não vai, não vai dar pra divar ele não Mas maravilha O trechão jogou o fino ali Quezinho Segurou também Que ele não deu insta o E Ele segurou Esperou um tempinho E deu o E Pra ganhar mais tempo, sacou? Tipo assim Você nunca solta todas as suas skills Em cima do... De vez no cara, tá ligado? Você não solta 300 stuns Solta um Quando seu stun estiver acabando Aí tu solta o outro, sacou? Se o cara não tiver flash Aí pode ser quando acabou Ele começou a se mexer Você solta outro Quanto mais tempo ele ficar, tipo, parado Ou... Ou perto de ficar parado Mais você vai conseguir dar dano nele Dá pra entender essa pegada Ou não deu pra entender, guys? Isso que eu tentei explicar aqui agora Deu pra entender? Vocês conseguiram sacar ou não? Não Então, vai falando aí Alguma coisa que vocês deem entender Vocês falem Pra eu poder, tipo, nos outros vídeos Explicar de uma forma Que dê pra vocês entenderem melhor Sacou? Mas basicamente é isso aí Já fechou ele a Mobility A gente pode ver bastante homing Aqui agora, né? Eu tô gostando da pegada desse cara, hein? Ah, vou deixar o perfil dele, guys No comentário No comentário aí também Depois vocês dêem uma olhadinha Bora lá Beleza Tá limpando aqui a visão Telepando a visãozinha Ok Ok Trashão Tá aqui na contenção Mobilityzinha já tá em mãos Tá com a Mobility aqui, hein? Ok Lanterninha pro Pra 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 Jinx Perfeito Vai pegar a Mobilityzinha por agora Porque eles vão tentar agressivar Não, né? Não, ok Olha Ainda aproveita que a Jinx vai dar B Já vai tentar rotar Não deu pra pegar nada Mas tá de boa Já tá ali com o cronômetro em mãos também Nossa Linda bola Ele deu aqui uma lanterna ali Maravilhosa Maravilhosa Perfeito Perfeito Já veio direto ali Pra poder salvar o Fizz Esse é o intuito, tá? Jogando League of Legends Ainda mais se você tá de suporte Tipo, não deixar Se você já conseguir evitar Dar rapaziada do seu time morrer Aí, cara Já é um passo muito grande Pra tu vencer a partida Muito, muito grande mesmo Tá bom Tá bom, né? Então, né? Tá bom Tá bom, tá bom Vamos ver aqui Hum, ok Vamos vendo aqui Ó, já trocou ali a Wardzinha Já tá com a Lente do Oráculo, né? Sempre passando a Lente do Oráculo Nossa Que mentira Isso pegou Meu amigo Hum Perfeito Ele já tem ult Perfeito Hum, mas acho que foi over, hein? Foi over Hum, bovezada Não Ok Ele tinha Flash Não gastou também Tá no Daler Tá no Daler, tá no Daler, guys Perfeito Perfeito Tá no Daler Nossa, saiu por muito pouco Dá-lhe Dá-lhe Meu amigo Meu amigo Meu amigo Nossa, saiu por muito pouco Tá nice Enquanto o... 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 O 7 tá apenas com uma, né? Levando o fato dele Que ele tem Nenhuma morte Enquanto o 7 tem uma Então, tipo Né? Isso aí já tá no Daler Mano, eu tô gostando da gameplay Esse cara Eu tô achando bem consistente Saca? Bem no ok Tá ligado? Bem bom Né? Se vocês quiserem mais gameplay de Thresh Mano, senta de comentário aí Velho Eu acho que é um Thresh Thresh Pelo amor de Deus Enche de comentário de Thresh Thresh Que eu trago Thresh Chega um Thresh Traz Thresh Dá-lhe Dá-lhe Ele não quis ir Ele não quis ir Porque qualquer coisa Ele pode mandar a lanterna Pro... Tá vendo? Ele foi esperto agora Ele foi esperto Ele não tinha visão do time inimigo Então, tipo Ele não foi Porque qualquer coisa Ele mandava a lanterna pro Reneck Fora que ele sabe que o Reneck mata ali Ele deu... Ele deu a lanterna Para poder pegar assistência Tá, guys? Cirúrgico Cirúrgico, cara Gameplayzinha cirúrgica São uns pequenos detalhes ali Sensacional Você viu que ele puxou o 7 Mas ele não foi Porque... Né? Qualquer coisa Ele tacava a lanterna Pro Reneck Então voltar Fechou? Sensacional, cara Sensacional Dale Toma Ele já vai quebrando mais uma aqui E o time inimigo se rendeu, cara Mas tem para os senhores, cara O melhor thrash do mundo, cara Eu espero de coração que os senhores tenham curtido Tá ligado? Se vocês curtiram, não se esqueçam de se inscrever no canal Tamo voltando, rapaziada Mas tamo voltando com tudo, beleza? Não se esqueçam de assistir outros vídeos maravilhosos Colocando a dedo pra vocês, velho Tamo junto E os meus mais sinceros E os singelos Valeu, irmão